Qual será a sensação que eu não sinto sem olhar nos vídeos e ver que é a mais Tá avançada lá da zona norte com a cara fechada Eu só acredito que ela faz um luxo que me atende de nada Eu só acredito que ela faz um luxo que me atende de nada Eu só acredito que ela faz um luxo que eu não sinto sem olhar nos vídeos e ver que é a mais Não adianta lá da zona norte com a cara fechada Não adianta lá da zona norte com a cara fechada Eu só acredito que ela faz um luxo que me atende de nada Olha o chico que é o rapaz O pergunte que não tem de nada E ela de cante, rapazelo de agir E ela de cante E ela de cante